Opa pessoal, tudo bem? Então, a gente tá muito tempo já a gente tá muito tempo sem fazer vídeo já, eu sei mas agora a gente tá em outro cenário aqui vai ser o cenário de a maioria dos nossos vídeos vai ser nesse cenário aqui então a gente, hoje vamos fazer um vamos fazer um react da Victoria's Secret vamos fazer da música do Bruno Morris 24K Magic então vamos lá vamos lá Ai cor Ai cor Ai começou agora Começou A gente tá vendo pelo pelo TV Box né aqui na TV por isso que a gente tá olhando pra lá é 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 dava tipo dava tipo uma vibe assim mais animado animadora né sim é tipo aquele negócio de poder né tipo uma mulher desfilando com uma música dela é é e o é e e e Maravilhosos Todas de Ivana A gente quer falar Foi de bola Ai, quem não queria estar não? Passar a Adels Aliado e anônimo É, sim Não conheço todos os modelos não Sei que a maioria são americanas, brasileiras, russas Tem asiáticas também E outros países eu não sei muito bem não Céu, céu Uhum, uhum, uhum Eu acho que ela não cantou, se eu não me engano Mostra de agora Mostra de agora Mostra de agora Acho que a maioria das pessoas da plateia era bastante famosa, né? Cantoras, modelos, atrizes, editores Top, show de bola Top Saudades Saudades de Itália Sica Saudades, gente, sério Eu assisti todo ano Saudades de Itália Mas... Amei Show de bola, o Bruno Mais é top pra caralho, né? O Bruno Mais é top pra caralho, né? O Bruno Mais é fofo, mano Ele poderia estar no Miss Inverso Quem dera, né? Bom, então é isso, pessoal É... Eu esqueci de dizer que a gente agora tá com... Tá com a câmera nova, né? Que é um... No caso é um celular novo que chegou pra mim Muito bom Eu comprei Bom, então a gente vai... É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like no vídeo E se inscreva no canal Se você não é inscrito ainda E... Tchau, tchau Valeu, gente